E aí maravilhosos, e aí maravilhosos que assistam o meu canal e você também que nunca assistiu um vídeo meu aqui que é novo no canal, que esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo seja muito bem-vindo aqui no canal e já se inscreve no canal se quiser se gostar do meu tipo de conteúdo já deixa aquele like, deixa um comentáriozinho aqui que ajuda bastante no crescimento e engajamento do canal a gente já tava tendo quase os 3 mil inscritos gente, também, né, que nem vocês viram aqui, hoje eu decidi mudar e tipo assim, e vai ser uma mudança assim peraí, esses dois chifres eu deixei assim pra dominar um pouco da minha testa, que é 10 por 40 polegadas que eu não tava falando, vai ser um vídeo assim de uma mudança, que hoje eu acordei com vontade de mudar assim uau, chega desse negócio assim de, não sei, explicar, mas vamos pra o que interessa, né eu vou estar utilizando uma tinta, essa daqui, também uns recipientes, né, como pente, pincel, pente pra nós podermos, né, fazer a misturinha, coisa normal e vou também tá passando esse creme aqui que é o creme da Salonline, que é o que eu sempre uso aqui do meu cabelo e já vamos logo, né, aqui, passar isso, pra poder, ele é bem assim, bem consistente, não sei eu vou pegar um pouquinho aqui e vou passar aqui nas áreas, onde eu quero que não mele coisa pouca, nada desagerado assim, sabe, é só porque a bicha mesmo é desagerada a bicha já tem a testa grande, passou aqui, iluminou a testa, ficou assim, um farol mas gente, vão ignorando aí, viu, a qualidade também, o barulho, eu vou passar aqui nas áreas, onde eu não quero que fique um pouquinho escura, passar aqui também atrás do pescoço não tem muito processo não, não tem muita coisa assim que, de segredo, de novidade, né tem muita menina, sabe como que, pintar um cabelo, essa é a forma que eu tingo meu cabelo também vou tá pronto, eu acho que já tá bom aqui, eu vou tá soltando aqui, minha juba, pra você estar vendo, como que tá a cor, ó, o tom dele é esse daqui, ó é, eu, eu tinha descolorei do meu cabelo, mas eu não gostei muito desse tom aqui, que ficam vermelhos, outro gostou, falou que tava meio que ruivo, mas não era uma coisa que eu tava gostando, por isso que eu decidi tingir e voltar o tomzinho como que era antes e sem mais enrolação, vamos pegar aqui os materiais, né, tem as tintinhas, eu vou fazer a misturinha aqui mesmo, em cima, você não tá dando pra ver muito, mas é isso daí, eu vou colocar aqui toda a nossa tinta dentro desse potinho aqui, pra nós podemos pintar, eu vou dar um corte aqui no vídeo, né, pra o vídeo não ficar muito longo, fazer a misturinha, aqui tô terminando de fazer a misturinha, fiz esse corte no vídeo pra ele não ficar muito longo, né, rezar pra que meu cabelo não venha cair, né, porque se cair é uma coisa assim que era lamentável, porque já tem descoloração, né, descoloração não, aqui só foi com o tinta, então eu vou fazer assim, coloca aqui, queria separar um pouco meu cabelo assim, mas eu vou só amarrar ele um pouco aqui, deixar um pouco mais solto, um pouco mais amarrado, desculpa o barulho, vai fazer muito barulho mesmo, porque sempre quando é dia de eu gravar vídeo aqui em casa, eu não tenho paciência, eu não tenho, eu não tenho mais coisa, porque sempre chega gente pra poder fazer barulho, então vamos lá aplicar, viu, eu queria aplicar assim, eu separei a mecha, né, aqui atrás, e vou aplicar aqui, olhando no espelho, ai meu deus, pegar aqui mais um pouquinho, né, aplicar novamente, agora eu vou fazer aquela inovaçãozinha, assim, separando pra vocês verem, mas é isso daí, ah, eu não tenho toda paciência não, eu vou, eu vou logo fazer o que, fazer assim mesmo, passar logo aqui em cima, assim, pegando aqui, pra também ter paciência, coloquei essa lua aqui só do lado, e vou espalhando aqui com vocês, espero que dê certo, e é isso aí, vamos na força, foco e fé, que vai dar tudo certo, vou dar o cabelo agora pra frente, Joelma, au, aqui meus amores, é tudo ao vivo, ó, vou pegando e vou aplicando aqui no cabelo todo, não tem segredo, é só aplicar mesmo aqui no cabelo, esperar, né, o resultado, agora eu vou dar aquela penteadinha, pra que o produto venha penetrar dentro do cabelo, gente do seu socorro, deu um nó, esse cabelo liso é bom, é bom, mas esse meu aqui, minha filha, não é bom não, viu, eu sentindo que essa tinta aqui tá desgraçando, ela tá com ardência no cabelo do já, olha aí como já tá ficando molhadinho, eu tô sentindo, espero que eu consiga passar em todos os fios, né, e que essa tinta dê, qualquer pouquinho, ó, tem uma riscura, né, aplicando aqui, e você vai me dizendo aí, o que vocês estão achando, então, né, meus amores, ó, terminei aqui de aplicar, que nem vocês estão vendo aqui a tragédia, ó, a testa, tá aqui, duro não, tá um negócio, que eu achei que essa tinta era um pouco mais molhento, né, mas por ser dessa daqui baratinha, eu não sei, né, o que esperar, a mão nem se fala, agora eu vou tirar essa luva, né, não tô aguentando, diz que se protege, é, protege mesmo, e vou esperar aqui o tempo de agir, que vem dizendo aqui que é de 30 a 45 minutos, né, mas no meu caso eu vou deixar 20 minutos, vai que essa tinta venha derrubar meu cabelo, né, e já que eu trago aqui pra vocês o resultado final de como que ficou, e tudo mais, se teve corte químico, como que ficou o cabelo, ficou ressecado, o que não ficou, eu não tô dando mais pó e tá tinta não, viu, mas eu vim trazer um resultado aqui, e é isso daí, ó, vou virar aqui só pra mim mostrar um pouco atrás pra vocês, como que tá, eu fiz esse encerramento aqui, que nem vocês podem ver aí, ó, e, e é isso daí, gente, aguardo o resultado, que já que eu trago pra vocês, tá, então, um beijo, e é nóis. Então, né, meus amores, vocês estão prontos pra ver esse cabelo, ai, eu tô ansiosa, então, vamos lá. E aí, meus amores, o que vocês acharam desse cabelo, hein, eu super amei, tô me sentindo no modo diferente, tá, um cabelo, assim, de milhões, um cabelo bem gato, assim, uma coisa bem, sabe, é, é, bem atriz, e aí, não, olha, não consigo parar de me ver, que ficou maravilhoso, não ficou, eu tô me amando, e aí? Deixa o like. Deixa o like.